O crime aconteceu na casa da família, no setor Palmas, em Araguaína. A idosa Oswaldina Pereira de Souza, de 83 anos, foi assassinada pelo próprio filho com uma facada no pescoço. O autor do crime é Antônio Filho Pereira de Souza, de 44 anos. Ele foi encontrado e preso, ainda com as mãos ensanguentadas. Noite de quarta-feira, a polícia militar acionada por volta das 19h10, via 190, dando conta de que havia uma pessoa esfaqueada e as informações preliminares davam conta de que o próprio filho teria ceifado a vida da própria mãe. De imediato, a nossa organização se deslocou ao local e conseguiu, inclusive, efetuar a detenção desse indivíduo que estava aqui nas proximidades, com as mãos ainda sujas de sangue, e efetuou a detenção do mesmo. Segundo a polícia militar, familiares disseram que ele é diagnosticado com esquizofrenia e, possivelmente, tenha matado a mãe durante um surto psicótico. Os relatos são de que esse mesmo homem já teria tentado matar um irmão e, há cerca de um ano, teria tentado o suicídio. Vale informar que esse indivíduo já teria problema com alguns familiares. Segundo familiares, ele teria, inclusive, já tentado contra a vida de um irmão e, na data de hoje, acabou ceifando a vida da própria mãe. Não se sabe ainda se ele teria feito a mistura de remédio com alguma substância ou se deixou de tomar o próprio remédio controlado. O que se sabe é que ele não teria problemas com a própria mãe. O homem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e autuado pelo crime de feminicídio.